O governo de São Paulo está com a intenção clara de instituir as escolas cívico-militares em sua rede de ensino. Um grupo de partidos políticos entrou no Supremo para questionar a decisão do governo do Estado de instituir as escolas cívico-militares. Esta é uma doença nacional. Partidos políticos, e não só partidos, como outros órgãos em que isso é permitido, irem ao Supremo para questionar tudo, desde que sejam coisas com que eles não concordem. Esse grupo de partidos não concorda com as escolas cívico-militares. Mas eu entendo que eles não tinham que ir ao Supremo coisa nenhuma. Eu nem sei o que o Supremo vai dizer disso, mas a instituição dessas escolas não pode ser considerada inconstitucional. Ela pode ser, no meu entender, decisão das mantenedoras. E o governo do Estado é uma mantenedora das escolas públicas, assim como os municípios são das escolas municipais. Agora, o que eu quero abordar aqui outra vez é da inconveniência, da impropriedade da instituição escolas cívico-militares. Eu acho que escolas militares são assuntos das forças armadas. Não tem nada a ver com a sociedade civil. Não é à toa que a introdução delas no país veio de Bolsonaro, que colocou as forças militares em primeiro plano do país. Agora, para mim, a instituição de uma escola cívico-militares é a derrota dos profissionais de educação civis. Eu entendo que há um problema sério de indisciplina em escolas, que os gestores e os professores não aguentam o tranco. Mas nem por isso é justificada a introdução de escolas cívico-militares para militarizarem as escolas. Eu acho que fundamentalmente isso agride o profissional de educação. Até a próxima!